O assédio sexual, ele é corroborado, reproduzido, incentivado por um ambiente de trabalho. Então, esse caráter estrutural do assédio, ele precisa ser endereçado de forma estrutural. Muitas vezes, dentro da empresa, não vai ter alguém com autonomia o suficiente, com objetividade o suficiente, para endereçar um assédio sexual. Porque as condutas vão se naturalizando, vão se banalizando, como você mesmo falou, Então, as empresas, elas podem ser mais proativas nisso. Elas podem chamar um olhar externo para analisar as relações de gênero internamente. Elas podem tentar entender se tem algum problema ali, ruminando ali, meio por baixo, né? Que pode vir a explodir, que pode vir a se transformar num caso muito grave de assédio. Quanto mais empresas e organizações se responsabilizarem proativamente por criarem um ambiente de trabalho que a gente já cede, quanto mais as empresas entenderem que a responsabilidade delas, a criação desses ambientes de trabalho, mais a gente avança. Pode ser que não se consiga internamente, pode ser que precisa, e isso é um trabalho que eu e a Manuela fazemos, de entrar em empresas e organizações, justamente para esse olhar externo, para entender as condutas problemáticas, as microagressões, porque é a partir das microagressões que o assédio pode vir a se desenvolver. Entender isso é um passo fundamental, é se responsabilizar pelo seu ambiente de trabalho.